Fala galera, Suordroid está on e trazendo hoje para vocês um jogo crossover onde temos Naruto, One Piece, Jojo Wizard Adventure, Bleach, Homem-Aranha, Diabo A4, tem um tanto personagem aqui que pelo amor de Deus. Estamos falando de Jump Stars by AlexDZY, um jogo gratuito, mas pera aí meu compadre, não, você também não, esse jogo você não vai achar na Play Store, então estou deixando o link nos comentários para vocês efetuarem o download e instalarem em vossos celulares. Como tem personagens de animes, de outras obras, então claro que vai mexer nos direitos autorais, então por isso o criador não colocou na Play Store, claro, só problemas para ele na indenização e role lá com a indenização porque tem muito personagem. Esse jogo foi feito por esse cara, AlexDZY, porque ele tem até canal no Youtube, depois de uma passadinha lá deu uma força para ele que o cara realmente teve um trabalhão, ele encaixou quase 200 personagens, se pá, tem mais de 200 aqui e programou tudo direitinho para a sua jogatina. Depois que você escolhe o seu personagem, você escolhe o da CPU e ele tem também um modo arcade, você vai derrotando diversos personagens e nesse modo arcade, no caso você não escolhe. Verso um CPU você escolhe qual personagem você quer brigar, né, para lutar contra. Você também escolhe os personagens de apoio e pá e essa aqui é a fusão de Naruto e Goku, sacanagem, né? Coloquei esse até para ver também os golpes desse personagem tostado, é um dos meus favores de One Piece. E mano, não se enganem com o tamanho do jogo, pode parecer pequeno, mas ele pega mais de 1,5 giga, então chequem logo que vocês tem espaço para baixar o aplicativo e instalar. E ok, ok. Josuke vs Homem-Aranha, acredito que é uma batalha que todo fã quer ver. E putz grila, Josuke tem mais movimentação que uma porrada de personagens de Jojo. Agora eu fiquei pensando aqui, será que o Venom é tão apelão quanto o Homem-Aranha? Porque o Homem-Aranha parece ser bem versátil, mas o Venom, né? O Venom deve ser apelão. Ok, eu não posso passar pano para sempre, então vamos aos pontos negativos. Uma porrada de personagens aqui não fazem nada, ou eles assistem vocês espancarem eles, ou suas habilidades são bugadas e te forçam a voltar para o menu de personagens, ou então simplesmente travam o jogo. Como no caso do Nero, de Ojo Bizarre Adventure, ou desse fantasminha camarada aqui, que não faz nada, acho que eu adertei o nome do jogo dele. Outro ponto negativo é o excesso de personagens repetidos. Dava para encaixar mais personagens interessantes de outros animes, ou dos próprios já introduzidos, personagens secundários, terciários. Tem uma porrada que tem até poderes bacanas e que agregariam bastante ao Mugen. E cuidado com o bot que vocês enfrentam, para não ficarem depressivos, porque eles são absurdamente apelões. Então cuidado com o negócio de escolher nas opções lá no começo do jogo. A não ser que vocês sejam um Jet Li no Mugen. Como pontos positivos, temos os efeitos, os sons, a variedade de golpes para personagens completos e a customização de gráficos. Embora não aparente, estou rodando aqui no médio, porque dependendo dos efeitos dos personagens, meu amigo, o jogo fica bem lento. Por exemplo, no meu A30, no Ultra, você consegue ver a queda de FPS, realmente o quão o jogo fica mais lento. E quando a assistente, quando você coloca na Raposa 9 Cautas como assistente, ela solta um laser, fica tudo bem mais lento, fica quase travado, quase no ponto morto. Ok, gostei do Kamen Rider. Depois eu colocaria ele para brigar com o Homem-Aranha, isso é uma porrada muito feia. O jogo tem aquela velha tradição de ganhar dois rounds, ganhou dois rounds, a partir daí vai para o abraço só, você ganha realmente a jogatina. Talvez uma outra reclamação é na questão do joystick ser muito pequeno para quem tem dedos maiores. Isso é chato mesmo. O máximo que você vai poder fazer em relação a isso é aumentar a visibilidade dos botões, mas aumentar os botões em si não tem como, o jogo não te permite. E é sério, o cara meteu os dubladores originais em todo personagem, ou criados em jogos, ou customizados, enfim, dedo valor para todo personagem praticamente. A indenização que ele ia pegar aqui era 100 mil ou mais, só nessa brincadeira. E pessoal, infelizmente nosso mercado de jogos de anime para Android é muito fraco, eu espero que melhore durante os próximos anos, sabe? E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like para dar aquela fortalecida, compartilhem com os amigos, e se vocês quiserem, posso trazer mais jogos de animes para Android, testando ou não na Play Store, afinal o foco do nosso canal é jogos de celular de Android. Fiquem com o gosto de sempre, um abração, e sua Android está off.